Você se considera uma pessoa corajosa e, se sim, que é, na verdade, de onde vem essa coragem que todos nós precisamos para essas conquistinhas do nosso cotidiano? É do mesmo lugar da coragem dos grandes feitos? Ah, eu acho que sim, que sim, que vem tudo basicamente do mesmo lugar. Eu fui uma criança que saí super cedo de casa, com 10 anos, e sempre tive esse lado de menina solta, então muito guerreira, sempre treinei bastante também por conta dos treinamentos, tive que obedecer muito aos meus técnicos, abrir mão de muita coisa, né, do meu dia-a-dia, dos meus familiares, até dos pets na época, né, porque não conseguia conciliar o treino com o estudo. Então, acho que sim, a coragem vem dessa luta aí, vem de apanhar e levantar, e tantas cirurgias, então, isso, e dos medos, principalmente, do medo de perder, do medo de me perder, e é isso, hoje eu venho meio que tentando fazer essa luta dia após dia aí, para estar bem, para estar sorrindo, para aceitar o meu momento. A coragem, o medo, sempre, na minha vida, ele sempre esteve junto com a coragem, porque ele não me paralisava, né, mas ele está ali o tempo todo, e aí a gente parece que a coisa do respira, eu lembro sempre da Hortência, outra atleta, outra super atleta, né, respira, perde o medo e vai. Gabi, como você é assim? Também, Astrid, a gente vai fazendo as coisas, a gente vai com medo, mas a gente vai fazendo, mas quando a gente começou a pensar nessa pauta, eu me veio muito a imagem das crianças ribeirinhas na Amazônia, porque desde muito cedo a gente já tem que aprender o medo, e uma das formas da gente perder esse medo, a ter coragem, é se jogando no rio para aprender a nadar. Então, eu lembro de ver muita criança que já começava a andar e já vinha com esse chip da coragem e já se jogava no rio sem medo nenhum, e muitas crianças que só aprenderam a nadar com 10, 11 anos de idade. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, que eu acho que essa parada da coragem já vem com a gente, mas também através de exemplos como esse exemplo da Laís, a gente se enche de coragem só de ver a história de vida da pessoa. Mas você foi das que se atirou no rio logo? Porque eu vejo com o Gabriel, por exemplo, tem os amigos super corajosos, as crianças que se atiram, e o Gabriel não seria a primeira criança a pular dessas pontes aí para o rio. Você estava em que grau aí? Não. Eu estava no grau bem medrosa, eu demorei para ter essa coragem, foi uma parada que eu fui construindo, vendo as outras crianças que tinham coragem de pular, me encorajando, colocando o pezinho, indo dando um saltinho mais curtinho, depois já estava pulando de cima do barco, quando eu vi já estava dando salto de 3 metros de altura. Então, eu acredito muito que a coragem é uma coisa que a gente constrói. Laís, você foi uma criança, criancinha, pequena ainda, antes de ser, antes de descobrir a atleta, né? Você tem o chip da coragem? Era uma criança tiradinha? Demais, sempre fui muito corajosa, muito. Para me jogar naqueles mortais, duplo mortal de não sei que altura, isso com certeza eu tive que ter muita coragem e sempre tive a sensação que já era de mim, que quando eu era criança, moleca, eu brincava na rua e lá eu fazia muita, muita sapequice, sabe, de correr muito rápido, de andar de bike, sempre num modo bem competitivo. Mônica, e você? Qual é a tua coragem? Você que citou Guimarães Rosa tão lindamente. É verdade. Porque, olha, tem que ter coragem mesmo para enfrentar essa vida. É porque a gente sempre pensa em coragem dos grandes feitos, das coisas tão grandes. Eu acho que a coragem a gente tem no cotidiano também. Eu acho que a gente vai exercitando essa coragem no cotidiano, né? Eu fiquei pensando, a gente é muito crítico com a gente mesma, né, gente? A gente é muito crítico porque a gente sabe das nossas inseguranças, a gente sabe dos nossos medos, das nossas ansiedades. A gente olha uma pessoa que faz uma coisa muito assim, a gente veste essa fantasia de super herói, de bem-sucedido nessa pessoa. E eu estou achando que coragem é a gente dar mão para os nossos medos, dar mão para as nossas inseguranças. Como você falou, coragem está junto com o medo. Eles andam juntos, porque você, sem medo, você não tem enfrentamento. Você vai enfrentar o quê? Então, para você ter coragem, você tem que ter coragem para enfrentar alguma coisa. E eu acho que cada vez mais a gente tem que dar valor às nossas pequenas conquistas do dia a dia. Nossas pequenas coragens, sabe? Super sei. Para muitos brasileiros, acordar é um ato de coragem, né? Total. E para a vida, né? Para você que na reunião levantou uma muito boa também, que a gente precisa de muita coragem às vezes para estabelecer conversas, para estar num casamento, para estar num relacionamento, seja de trabalho ou seja de pessoal, não é não? É, tem um link com isso que você falou, com o que a Mônica falou, da coragem do cotidiano, da coragem das pequenas coisas e também de pensar, quando a gente pensa em coragem, a gente pensa justamente, a gente está falando aqui de um atleta que precisou de uma coragem para fazer uma coisa de dar um salto de dois metros, mas tipo, tem isso, né? Sair de um relacionamento, encerrar uma relação de trabalho, é preciso coragem. E eu acho também, Astrid, que muitas vezes a gente associa coragem com impulsividade. E eu acho que não é a mesma coisa. Coragem não é impulsividade, coragem não é um se jogar sem precaução, sem prevenção. Eu acho que tem esse fator, tem para algumas pessoas, talvez seja necessário para algumas funções, talvez seja necessário essa função do se joga, senão não vai, mas eu particularmente acho que nessas coisas do dia a dia, a coragem é você pensar bem e fazer, continuar fazendo aquilo que você tem medo, mas com uma certa prevenção, principalmente pensando nessas pequenas coisas, né? Você consegue dar um exemplo? Largar, fazer a louca? É verdade. Ah, tipo isso, vamos lá, você está numa relação de trabalho e você sabe que você precisa encerrar aquela relação, mas de repente você ainda não tem um outro porto seguro. Você vai sair, fazer a louca, bater a porta, beijo, tchau? Calma, espera aí, eu vou estruturar isso aqui, eu vou ter coragem para fazer isso aqui, mas eu vou, não vou ser impulsiva, não vou ser imprudente, não vou ser, sei lá, vou pensar um pouco como eu viabilizo o que eu quero fazer, com coragem, mas com precaução. Mas isso não é uma característica sua, porque eu me vi agora em situações que se não fosse naquele momento por impulso, até de trabalho mesmo, tipo, tchau e amanhã eu vejo como é que eu vou me virar, eu já fiz isso na minha vida. Ah, sim. Já fiz mais de uma vez isso na minha vida, pensando bem na minha vida profissional, eu estou falando. Porque senão você não tem coragem. Não quer dizer que não aconteça. Você vai arrastando aquele trabalho ali. Mas você... Fala, Mônica. A estritura, você não acha que a gente vai melhorando em relação a isso? Eu fiquei pensando isso aqui agora, eu acho que eu era impetuosa também, mas depois você tem que... Você tem que consertar a merda do ímpeto, você está entendendo? Ah, não me arrependo do que eu fiz, não. Não, não é se arrepender, não. Mas eu acho que você vai construindo um outro tipo de coragem, uma outra visão. Como a Pitty falou, realmente. A gente tem gente, por exemplo, vai abrir um negócio e não pensou nada. O negócio foi no ímpeto. Então, aquilo tinha tudo para dar errado. Então, realmente, você pensar, coragem não é você se jogar quase suicida numa situação. Eu não vi ainda você falando sobre isso, mas você se arrepende de ter tomado uma decisão de ter tomado... Porque trocar de esporte é uma decisão rara, não é? Em atletas do seu nível. Você está ali no auge da... Eu não sei qual é a ligação que um até pode ter com o outro. Para mim, que sou amadora, parece... Ah, ela voava ali naquelas barras de uma para a outra, voava naquele solo. Como é que aquela mulher levantava do chão e chegava naquela altura e tal. E aí, você ir para o esqui aéreo parece parecido. Mas, no fundo, no fundo, não era. Você chega a se arrepender disso? É, não me arrependo, não, óbvio. Até para engolir de uma forma mais fácil. Mas, depois que eu fui maturando e pensando... Sim, aí, de certa forma, sim. Porque se eu não tivesse tomado a decisão de ter trocado de esporte por conta do lado financeiro, por conta, sabe, de diversas coisas. Da falta de paz, da falta de estrutura mesmo. Até a estrutura psicológica. Eu poderia ter tomado uma outra... Um outro rumo aí para a minha vida. Mas, infelizmente, aconteceu. Então, hoje, para eu engolir tudo isso, com certeza é mais fácil entender e aceitar como foi. E beber diariamente doses cavalares de coragem, não é não? Com certeza. Coragem. Essa motivação mesmo para acordar de manhã. Como eu te falei no começo da conversa, eu sempre fui muito espuleta. Então, hoje, para eu estar dependendo de alguém para fazer para mim tudo, na verdade. Desde dirigir, abrir minha carteira, me dar um banho, ou estar no meio da minha família. Porque, sei lá, precisa de coragem. E o que te motiva, Thais? São as pessoas? Ah, eu acho que... Imagina. Lá aí. Eu acho que é um pouquinho de tudo, sabe? É o carinho das pessoas, histórias dos outros cadeirantes, das outras pessoas que, sabe? Acaba escrevendo textos e textos, contando o que elas estão passando. Isso me motiva muito. E quem está ao meu redor? O carinho de quem está cuidando? Eu saber que eu consigo ter uma vida normal, que antes eu não acreditava que eu teria, mas hoje eu me relaciono, tenho meus pets, se eu quiser fazer um esporte, eu conseguir estar dentro, sei lá, estar num bug, ou estar dentro de um carro, qualquer coisa, estar em cima de uma prancha, que vai ser parecida. Então, eu venho aprendendo. São sete anos de cadeira de rodas, e ainda estou aprendendo muito. Sou super nova nesse mundo, que tem tudo para aprender. Vem cá, eu vou fazer uma rodada depois de momentos de coragem, tá? Com todo mundo, assim. Qual foi o seu ato de coragem maior? Gabi, você falou que você tinha uma história para contar de conversa corajosa. É, eu fiquei viajando em tudo que a Laís falou e fiquei pensando também que a gente ouve falar muito. não vou me arrepender, não se arrependo. Eu acho que a gente tem que fazer as pazes com arrependimento, porque é importante a gente perceber que, às vezes, a gente se arrepende das coisas. E tem uma conversa que há muito tempo eu estava me preparando, que era a conversa com o meu filho para falar do pai biológico dele, né? E o meu filho acabou de completar 12 anos e eu ali fazendo terapia, como é que eu vou abordar esse assunto. É uma conversa muito importante para ter com o Davi, para a gente falar sobre isso. E essa conversa, ela aconteceu de uma forma tão natural, tão linda. Ele já tinha ali na cabeça dele observado a nossa vida e chegado a uma conclusão muito perto da realidade que aconteceu. E, às vezes, a gente tem tanto medo de ter uma conversa corajosa e essa conversa corajosa acaba nem exigindo tanta coragem. Vai acontecendo de uma forma muito natural. Então, a gente tem que também levar as coisas com mais naturalidade. Quer dizer, o medo te travava, né, Gabi? Era o medo. Era o medo que te dava um limite. Muito. Também. O que me dá coragem... Eu acho que o que me dá coragem... O que me dá coragem hoje, cara, eu acho que é a minha busca de autoconhecimento, cara. O que me dá coragem. Falou o que eu ia falar. Porque a gente tem que estar provando o tempo inteiro para o mundo quem a gente é. E eu acho que a grande coragem que eu tenho é seguir a minha intuição, é nunca ter desistido e continuo ainda enfrentando assim, cenários muito parecidos. Entendeu? Eu entendo que em muitos momentos parar e falar, calma, não houve, continua na sua, acredito em você. Então, a maior coragem que eu tenho é de rever alguns padrões também que as pessoas tentam me impor e eu tenho que ter coragem para falar, não é isso aqui. Eu não sou essa pessoa. Não sou. Eu acho que é... O sistema de alerta não tem descanso, né? Parece, né?